E aí, Gabriel? 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 Eu tenho que limpar não, eu tenho que ir lá não. Eu tenho que ir lá não. Caba a porra. Bota aí rapaz. Pega um boné, velho. Não, boné não, boné não. Não, não, boné não. Deixa eles escolher. Pega o boné. Pega o boné. Pega o boné. Pega a garganta no cabo. Cabe o boné. Pega a garganta no cabo. Calma, calma, tira o negócio dentro. Ah, não, tá certo. Tá certo. Olha, é gruta, irmão. É, é camarote. É. Traga o peito. É camarote, traga. Aí, ó. Bota aí, imagina. Duas. Duas. É, meu, que vem aqui. Vai, vai, vai. Agora, eu queria pegar a garrafa. Agora, menina. É, Clep, fica calma. Agora, Clep, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quatro vezes agora, viu? Para quem acertou. Ah, meu Deus do céu. Vamos amanhã. ное três. Eu do o e Pedro. Eu não agradeço não. É, é de 70. Pega o bicicleta. Tira a sua mão, né? É curva, rapaz. Essa mão já ganha 2, já pode sair. Não, ganha 2, sai. Quem ganha 2, sai. Eu não posso ir mais, não? Não. Ei, 2 chances para as meninas. Minha, deixa eu acertar. Ei, só tem mais de 8 para as meninas, vai. Ei, deixa eu ir de novo. Tem 2 chances para as meninas e por onde tem, não? Não, não. Não, ei, injusta. Injusta. Vira mulher.